Olá, irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um programa Uma Palavra para o Seu Dia. Hoje é segunda-feira, início de uma semana de trabalhos e com alegria queremos apresentar ao Senhor todas as nossas atividades, nossas tarefas, nossos compromissos, a agenda que nós temos, geralmente sempre cheia, mas que nós possamos colocar tudo nas mãos de Deus, pedindo o auxílio de Nossa Senhora para que nós possamos viver bem todo este mês, toda esta semana e assim dizer obrigado, Senhor, pela vocação que eu tenho. Estamos vivendo esse mês vocacional, mês de agosto, que você possa celebrar também a sua vocação, a sua profissão, tudo aquilo que você faz no seu dia a dia. Celebre com alegria, viva com alegria, trabalhe sempre com empenho, com amor, com muita dedicação. Deus vai nos ajudar, vai nos retribuir. Eu vou convidar você a pegar a sua Bíblia e hoje nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 22 ao 27. O texto diz assim, Quando estava reunido com os discípulos na Galileia, Jesus lhes disse, O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens e eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. E os discípulos ficaram extremamente tristes. Quando chegaram a Cafardaum, os que cobravam o imposto no templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram, O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu, Paga sim. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou, Simão, o que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou tributos de quem? Do próprio povo ou dos estranhos? Ele respondeu, Dos estranhos? Logo, o próprio povo está isento, Retrucou Jesus. Mas, para não escandalizar essa gente, Vai até o lago, Lança o anzol E abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda valendo duas vezes o imposto. Pega e entrega eles por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, No texto de hoje, Jesus faz o segundo anúncio da paixão. O que é esse anúncio da paixão? É Jesus que fala sobre aquilo que irá acontecer com ele E a forma como isso vai acontecer. Ele conta para os discípulos Para que eles possam ir preparando o coração Para não se escandalizar Quando as coisas acontecerem de fato. E é interessante Esse preparar o coração Para os desafios de cada dia Porque nós vamos criando Uma força interna Que também nos impulsiona Para superar os erros Superar os problemas Superar Inclusive as divisões do nosso dia a dia Jesus Usava dessa dinâmica Dessa pedagogia Para ensinar os seus discípulos Para eles se conscientizarem O que é que diz Jesus O filho do homem Vai ser entregue As mãos dos homens Eles o matarão Mas no terceiro dia Ressuscitará É importante nós observar E seguir os passos Que Jesus nos mostra Muitas vezes nós ficamos presos Nesta tristeza De perder o Senhor Mas apenas três dias Ele iria ressuscitar E o que aconteceu com os discípulos E os discípulos ficaram Extremamente tristes Muitas e muitas vezes Nós queremos Jesus Para nós como posse Como alguém que nos dá coisas Como alguém que simplesmente Atende a nossa oração E o nosso pedido Claro, Jesus também faz isso Mas não é só Aquele que quiser me seguir Carregue a sua cruz E me siga Jesus nos dá Tudo aquilo que nós precisamos Mas nós também precisamos Carregar a cruz De cada dia Para seguir os passos de Jesus E aí nós precisamos Superar Esta humanidade Que muitas vezes Se faz presente De forma Completa em nosso coração E onde nós deixamos de lado A divindade Nós somos humanos Mas nós fomos criados Para Deus E é assim que nós devemos Nos comportar Como criaturas divinas E não como criaturas Puramente humanas Pensando nas coisas terrenas Tudo o que nós temos É para o nosso serviço É para o nosso apoio Para que nós possamos chegar Onde está o plano de Deus Para a nossa vida Dinheiro é importante A casa é importante O carro é importante O emprego é importante Tantas coisas Materiais são importantes Mas não em si Como algo que nos impulsiona Para que nós possamos chegar No nosso objetivo Se nós temos um carro Nós podemos usá-lo Para facilitar o nosso encontro Com Jesus Participando da comunidade Indo ao encontro das pessoas E assim todas as coisas E é por isso que Aquelas pessoas Que estavam com o coração Voltado simplesmente Para as coisas terrenas Eles interrogam a Pedro E dizem Mas o mestre de vocês Não pagam o imposto? E aí Jesus Provoca esta reflexão De quem é cobrado o imposto? Desses que são conhecidos Ou desses que são estranhos? Esse que é do nosso povo Ou das pessoas estranhas? E Pedro diz É dos estranhos? Claro É que eles não conheciam Quem era Jesus Eles olhavam para Jesus Como simplesmente alguém Jesus era um estranho Para eles E é isso que eu quero Que você responda também Nesse dia Quem é Jesus Para você? Alguém que faz parte Da sua vida Ou um estranho? Depende muito Das nossas atitudes Você pode dizer Não Jesus é o Senhor Da minha vida Mas Aquilo que está No seu coração Muitas vezes Não reconhece Jesus como Senhor Jesus Muitas vezes Lhe parece estranho Porque Jesus Te exige Muitas coisas Jesus Te exige A renúncia O desapego E muitas vezes Nós não estamos Preparados para isso Precisamos fazer bem A nossa oração E dizer Senhor Ensina-me Para que eu possa Te amar Com mais verdade No meu coração Com mais desapego Para que eu seja Mais perfeito também Curta Compartilhe Evangelize Porque evangelizar É preciso